Eu tenho muito mais vida dentro do automobilismo do que fora. Eu comecei com 8 anos, eu não sei como é que é a minha vida sem 8 anos. Com 52, 260 para começar os 30 anos de carreira em altíssimo nível com a primeira posição. Terminar, fazer tudo muito redondinho, preservar o equipamento, está muito quente vindo do Campo Grande. Deu um problema na turbina e infelizmente para a Via Figueiredo ela não vai conseguir. Trabalhar no caminhão para a próxima etapa que é em Goiânia. O que a gente pode melhorar como equipe de prevenção? A gente está na segunda etapa do ano e o Campo Grande fizemos a pole. Desde o ciclo mecânico deu para pontuar um pouquinho pelo menos, salvar alguns pontos. Aqui a gente veio forte de novo, fez bem os treinos, foi pole novamente aqui em Goiânia. Já tinha feito pole aqui no ano passado. As mina pira no desempenho da Via Figueiredo que comemora mais uma tela da categoria do vizinho. No final da primeira corrida, quando a vitória já estava garantida, a gente detectou um problema de motor, começou a dar fumaça. Você tem que treinar muito sangue frio para trabalhar com automobilismo, porque a sua vontade é desabar, gritar, levantar a mesa, dar aquele show e você tem que ficar ali plena. E é fim de papo para a Via Figueiredo. Falando, ok, ok, você está bem, gosta. Olha, eu já vou ficar do lado do comissário, assim que ele liberar, eu já mando você ir para a fila. Já pode ir? Depois que você concretiza, é uma felicidade que não tem fim. Eu ia ser feliz todo dia. A Via vem para mais uma pipanha na Copa Truck, apontou na reta a Via Figueiredo, alcançando o primeiro lugar. E a festa do champanhe, celebrando bastante, vibrando. Agora sim, esse banho não é para você, né, Via? Esse banho é para você. O Londrina é uma pista que eu gosto bastante, uma pista muito travada, até chata para o Truck, que lá não tem muito espaço. Mas em outras categorias, eu sempre andei muito bem lá do Stock Car, fiz minhas melhores resultados lá. Eu tenho um recorde de Fórmula Renault naquela pista. E infelizmente, no ano passado, foi uma péssima final de semana para nós. Talvez a gente tenha perdido o campeonato em Londrina. E eu espero que eu volte a ter muitas alegrias lá. Gosto muito da pista. Vamos buscar um bom resultado aí e uma recuperação também no campeonato, fazendo bons pontos. Tchau!